Olá! Hoje, Dia Internacional dos Números. Estou muito feliz por poder participar da campanha Smile Train. E juntamente com ela, gostaria de chamar a atenção de vocês para a causa da fissura lá do Palatina. Para que, sem mitos ou equívocos, recebendo tratamento adequado, todas as nossas crianças, no dia de hoje, todas as nossas meninas, possam ter uma vida plena e repleta de realizações. Muito obrigada!